E aí, esquilos, como estão? Tranquilos? Mais um vídeo aqui no canal Esquilagens Chamei o Enzo, meu sobrinho Sobrinho, meu sobrinho E o pulinho da gameplay, que não tá um ainda Cabeçudo não tá um, não tá um aqui Agora ele tá um Vamos lá, vamos jogar contra três E a internet também, né, claro Vocês viram aí na última live aí Tentamos fazer live e não conseguimos, legal Muito bom, mano, ficou tudo bugado For pain and for glory Aí, já começou, ó, já começou, já começou Olha lá, olha lá Já começou, mas eu tô fazendo aqui a bagunça dele Oh, yeah Bora, mano, vamos gravar, mano, vamos jogar, mano Aí, tamo aí, pô Vamos gravar aqui esse joguinho bolado Vamos jogar, mano Tá alto, hein, bagulho tá alto Vamos lá Ô, internet, vamos internet, vamos Olha lá, olha lá, olha lá Aqui, aqui, ó Aqui, ó, pega aqui Pega esse cabrinho, cabrão, cabrão Mano, mas não pode acontecer isso não, cara A internet tem que funcionar Porque a internet, mano Aí, cuidado aqui Pra saber, o que o pônei tá fazendo na frente? Se é o tanque que tem que tá na frente O pônei não, Enzo, quer dizer Aí, desavisado aqui Descarregar aqui, né, no sangue Descarregar aqui, né, no sangue Alguém pode me ajudar aqui? Morri Morri, morri pro bicho Ninguém atirou no bicho, cara Ô, tá cego? Roubaram nossas gemas Aqui, 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 os caras aqui, tudo aqui Bora, costunei aqui, ó Aqui, gente Caraca, tô enregaçando É isso aí, rapaz Bora, mano Ih, os caras tentando Ih, tadinhos, ih Ih, rapaz O que aconteceu ali Aconteceu ali que eu não tô sabendo Matamos tudo Sério? Vamos Já um vídeo já Caô, que tu vai gravar de uma partida em uma partida Lá que você é lazarento, né Vamos lá, vou lançar mais um Ó, a gente começou a gravar, jogar isso num dia E aí, galera, mais um vídeo no meu canal Caramba É isso aí, mano Tá ligado, mano? É, mano Tamo aí É Aí, vamos lá É, você tá jogando aí Tá aprendendo ainda, galera Tá aprendendo ainda Pô, queria fazer live, mano Pô, que chateadão, mano Boa, boa Aqui Ó o tanque, ó o tanque Ó o tanque Caraca, mano Aqui o tanque O tanque, gente Quero saber o que o Paulinho tá fazendo na frente Vai ficar olhando pro Paulinho Ó lá, ó lá, ele querendo morrer Ó lá, ó lá, ó lá Cara Aqui, aqui Aqui, cara Aqui, velho Só trocar, pô Só trocar E eu, hein Assim que é bom, pô E aí, sozinho Sai da reta Parabéns, hein Isso, isso Entra aí Vai entrar na reta Isso Isso Entra na reta dele Isso aí, pô Tá dando mole, vacilão Tá dando mole, vacilão Tá dando mole, vacilão Tá dando mole, vacilão Vamos lá, vamos lá Novo, novo evento desbloqueado Evento, o evento Evento futebol aqui, ó Quer que eu, quer que eu faça? No Vamos continuar No Não, não, não Eu liberei o... Fique gema Partiu, partiu, meu irmão Partiu, porra Tá, não Tira nosso... Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, internet Internet, internet, internet Gente, vocês estão brincando, hein Tira a longa distância, isso mesmo? Isso aí, ó É isso que eu falo Quer ficar brincando? Aqui que o cara invadiu aqui, ó Atira no cara, gente Pode, vai dar ele Ai, só foi bem Olha a bagunça Caraca, o cara sacaneou a gente aqui, hein, cara Os caras estão pegando tudo lá, hein Pô, gente, presta atenção aí nesse cara grandão aí Presta atenção nesse cara grandão aí, gente Como é que eu vou matar se eu tô tanque, cara? Estão brincando com esse cara grandão, velho É, mas aí, esse cara aí que tá aí Aí, 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 esse cara aí Espera Gente, não fica a mostra, não Esse cara é violento, velho Olha lá, falei, tô falando, mano Presta atenção, olha ali, ó Ele tá atacando ali, ó Deixa ele, sozinho, mata ele Sozinho Tá aí, rapazinha Pô, tá sozinho, mano Vocês ficam botando na cara Vocês estão botando na cara Um, três Não Olha, gente, você não vai deixar o clipe pra mim Você não vai ficar muito grande Bele Agora só vou jogar Vamos jogar, pô Tô gravando ainda Tô gravando ainda, mano Bora logo, mano Olha lá, taca lá Isso Que isso Que isso Tem um cara muito forte aí, mano Não consegui tancar Não consegui tancar o cara Aqui, 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 ó Aqui, o Zé Moitinha Gente, faz atenção aí, né Faz atenção no Zé Moitinha aí, gente Eu abri a moita ali pra vocês já tirarem Sai daí, velho Vai lá, ó Aqui, ó Espero que o cara tá caíso Aí, ó Tem alguém aqui? Alguém ainda aqui pra me ajudar? Ninguém, né Tudo bem Gente, presta atenção nesse cara aqui, ó Olha lá, olha lá Pega lá Pega lá Cuidado, ele tá atacando de longe O especial dele é atacar de longe Gente, esse cara aqui ninguém mata, não? Cara, vamos matar aquele cara lá Que o cara tá me dando problema O do topete vermelho lá Do outro time Tem que pegar ele, mano Vocês tão de sacanagem, né Pô, tá de parabéns vocês, hein Eu falei pra aquele cara de negócio lá, ó Esse cara tá dando muito dano, velho Tem que ser aquele cara lá, mano Pô, vocês são burros mesmo, hein, mano São burros, hein É o cara de topete que tá dando dano, mano Esquece aquele porquinho lá Eu gosto daquele de topete Que é o ADC lá, mano Meu Deus do céu, mano Tô jogando com jumento, mano Claro, eu tô falando meia hora, mano Eu tô tentando cercar o cara E o cara sabe jogar bem pra caraca de ADC Eu cercando o cara e vocês lá batendo nos outros Ó, ó, ó Moita, moita Zé Moita, aqui, ó Entrou na moita e morreu Zé Moita Moita, moita Ó, aqui, ó Ó, ó, ó Afasta, afasta Pronto Aqui Aqui, aqui Só atira, só atira Só atira Só atira, só atira Pronto Ó, ali, ó Tem um outro Zé ali, ó Vou fazer nele Vou nele, vou nele Vou nele Aqui, ó, gente Aqui, nele, nele Já foi Meu Deus Presta atenção, presta atenção Aí, ó Fragilizou Alguém atira nele, por favor Atira nele Ele tá bufado Atira nele que tá bufado, velho Pelo amor de Deus, mano Ele tá bufado Olha lá, outro Passando lá Ninguém atirando nele Ó, o seu peixe vermelho Vai matar Matou Ainda tô cheio de diamante É Fica difícil assim, hein Cara, eu vou matar Porque eu sou tanque, cara Eu não mato, não Eu só tanco Vocês que são o dano, pô Aí, vocês entrando no tiro Olha lá, olha o outro Entrando no tiro Aí Aí é God, né Afasta, cara Afasta, Enzo Afasta, Enzo Aqui, agora, ó Deixa que ele mire em mim, velho Ele tem que mirar em mim Olha lá, ó Deixa ele mirar em mim Isso Agora, ó Ataca 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 Foi aí Acabou aí Qual a dificuldade? Nenhuma dificuldade É só É só ele deixar ele mirar em mim Aqui, ó Tô mirando em mim Aí, ó Agora atira Foi aí, morreu Sai, sai da reta, gente Sai da reta Sai da reta Sai da reta, gente Sai da reta Sai da reta, Enzo Sai da reta Ele fica travado Já Sai da reta Você tem que sair da reta Eu tenho que ficar na frente Vamos jogar Vamos jogar melhor, mano É, mano Ó Sub de nível E vocês já Vamos ver o que tem de bom pra gente Aqui na caixinha Moedas Ganhei mais do coach Ganhei mais dele Eu quero mais dele Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Pronto Vamos lá, rapaziada Fazendo friozinho no Rio de Janeiro Ó a internet, mano A internet tá bugando já Mano, olha isso Ó, 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 ó A internet A internet Cuidado, ó Aqui, aqui, ó O grandão, o grandão Ó o grandão O grandão O grandão Isso Aqui, aqui Pronto Agora afasta Quem tem menos sangue Não avança não, cara Tá com outra forma Espera, espera, espera Deixa eles pegarem lá O diamante Deixa ele gastar aqui, ó Aqui Aqui Ó, aqui Tá vindo, tá vindo, tá vindo Tá vindo Morreu Babaca mesmo, né Espera Ele tá atacando Deixa ele gastar Deixa ele gastar Ó Vou entrar, vou entrar Ó Aqui, aqui Eu entrei lá Mas ninguém veio Você morreu? Claro, ninguém veio Não, tava na moita Pra poder atacar, né, cara Tu acha que eu vou entrar na moita Pra ficar o quê? Pra ficar olhando? Não, pô Vou atacar, mano Aqui, aqui, ó Aqui, ó Peguei já vai descer Ó, agora eu vou sair da reta Porque eu vou morrer Deixa eu recuperar sangue Ó Aí, tão vindo, tão vindo Calma, a internet bugou Ó, aqui, aqui Aqui, aqui 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 Aqui, aqui Aqui, mano Aqui Caraca, três atiram em mim Ninguém atirando em mim Neles, quer dizer Pegaram no carrinho Pegaram, mas tá empatado Quem tá na frente? É o Paulinho Parabéns, hein, Paulinho Parabéns, hein, Paulinho Sabendo jogar legal, hein Tá travando aqui pra caralho É Travou pra mim Travou aqui também Pra mim também É, eles ganharam Já era Ganharam Vocês querem botar a cara, pô? Ah, o cara nível 4 Outro nível 5 E a gente com nível 1, 2, 2 Tancando os caras Aí, galera Aí, galera Olha lá O cara com o poder 4 Um com o poder 5 E o outro com o poder 2 Claro, o poder 2 Tá na nossa média Mas, gente Poder 1, 2, 2 Tão bom que a gente tá jogando, cara A gente tá tancando os caras De poder 5 e 4 Não foi a primeira partida, não Teve outras, hein Tchau, tchau